Olha galera, o negócio é o seguinte, como é bom ganhar cara, olha como é bom ganhar um jogo, como é bom ver seu time ganhar 3 pontos cara, olha na situação do Corinthians, qualquer vitória, olha tem que ser comemorada e muito cara, e assim, é mais um sentimento de alívio do que felicidade né, meu Deus, mais um jogo que o Corinthians faz 1x0 e a gente fica naquela né, meu Deus do céu, será que vai ceder o empate no final? Será que vai ceder no final? De novo? Dessa vez não cedeu o empate, hoje o time defensivamente se portou muito bem, mesmo o time não tendo a bola, o Corinthians praticamente não cedeu chances ao Atlético, né, eu acho que a melhor chance deles foi uma finalização do Vitor Bueno ali, que ele tava até marcado ali na jogada, chutou bem marcado ali, e o Cássio defendeu, mas de resto o Corinthians foi muito bem defensivamente, as melhores chances do jogo foram do Corinthians, mas infelizmente temos o centroavante chamado Iroberto, que tá numa fase lascada né, o gol que ele perdeu no final ali, eu xinguei todo mundo da família dele ali no lance né, não vou repetir aqui os palavrões que eu utilizei, mas enfim né, vocês até imaginam, e é isso galera, é isso, é um sentimento de alívio, é, e assim galera, o que que eu penso sobre essa vitória né, é, o Corinthians jogou bem hoje? Não, não jogou bem, entendeu? Se portou bem jogando em casa, se impôs contra o adversário? Não, o gol foi, com o perdão da palavra, cagado, foi, sabe qual meu sentimento em relação a isso? Dane-se, 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 não jogamos bem, não conseguimos se impor né, o gol foi, tipo, na sorte ali que o goleiro, pra mim, cara, foi o frango do campeonato, que o Bento fez ali, foi o frango do campeonato gente, entendeu? E mesmo com tudo isso gente, o meu pensamento é, dane-se, o importante é que venceu, entendeu? O Corinthians não jogou muita bola hoje, o gol foi numa sorte ali que a zaga do Atlético se atrapalhou toda né, o Iroberto só raspou na bola e deu sorte que o goleiro falhou ali, entendeu? Mas, gente, que se dane, que se dane, ganhamos, entendeu? E hoje, o que temos que avaliar mesmo é o resultado, é os três pontos, eu pelo menos cansei de ficar esperando um ótimo desempenho do Corinthians, mesmo em casa, entendeu? Cansei, sabe? Então, o importante é o resultado, ganhou? Ganhou, tipo, não importa como aconteceu, se o time jogou pra caramba, entendeu? Tipo, pra mim, o Corinthians jogou melhor contra o Santos do que hoje, por exemplo, e não ganhou, né? Contra o Santos, o Corinthians foi melhor do que foi hoje e não venceu, e aí? Né? Então é o que eu falo, o Corinthians jogou, vai, pior, não sei, mas, não jogou tão bem como foi contra o Santos e venceu, é isso, entendeu? É, então o importante é os três pontos, um a zero tá ótimo, claro que, se o Iroberto tivesse feito o segundo gol no final, né, a gente estaria mais tranquilo no final do jogo, e graças a Deus o árbitro, né, o Voadem, não meteu oito, nove de acréscimo, né, porque se ele tivesse dado nove ou dez de acréscimo, nossa, eu ia surtar aqui, meu Deus do céu. Mas, enfim, né, o Corinthians conseguiu segurar o Atlético, que vinha de bons resultados como visitante, né, venceu o Grêmio de virada lá em Porto Alegre, e todo mundo sabe que é difícil ganhar do Grêmio lá, empatou com o Botafogo, que é o líder lá, um a um também, no Rio, né, então, eu até avisei no vídeo de pré-jogo que, dos jogos em casa que tínhamos, o Atlético seria um dos mais difíceis, e foi mesmo, a gente percebe que o Atlético é um time bem organizado, compacto, né, só que o Corinthians foi muito bem defensivamente, o Mano Menezes conseguiu dar uma organização defensiva pro time, né, conseguiu dar essa organização, em três jogos aí, conquistamos sete pontos, né, eu até falei, acho que no vídeo de pré-jogo contra o Cuiabá, eu não lembro quando que eu falei, mas, é, nos vídeos passados, eu até falei, nos jogos contra Cuiabá, Santos e Atlético, era jogo pra fazer nove pontos, né, eram jogos que dava pra fazer nove pontos, e o time quase conseguiu fazer nove pontos, né, se tivesse segurado contra o Santos, eram 3-1 a 0, nove pontos, estaríamos de boa, 42 pontos agora, fez sete, tá bom, fez sete pontos, é, tá ótimo, entendeu, o time tava com 33, né, até semana passada 33, agora estamos com 40, finalmente chegamos aos 40 pontos, enfim, cara, foi na rodada o que, 31? Estamos na 31ª rodada? Meu Deus, finalmente chegamos aos 40 pontos, nossa, que dificuldade em chegar a esses 40 pontos, meu Deus do céu, mas assim, né, galera, é, o time se livrou completamente? Ainda não, claro, tem o que? Sete jogos, né, pra disputar ainda, temos quatro jogos fora, e três em casa, né, os jogos fora, deixa eu ver aqui, é contra o Bragantino, que pra mim é o mais difícil, que é o próximo jogo, inclusive, no domingo, eu acho o jogo, é, Bragantino, é o Coritiba, é o Grêmio e o Vasco, são jogos fora de casa, né, acho que contra o Bragantino vai ser mais complicado, mas contra o Vasco, o Coritiba e o Grêmio, assim, Coritiba e Vasco talvez dê pra arrancar o bom resultado, contra o Bragantino e Grêmio vai ser bem complicado, em casa temos o Bahia, o Atlético Mineiro e o Internacional, né, contra o Bahia, é bem acessível de vencer, né, nos últimos jogos do Bahia como visitante, a gente percebeu que o Bahia, jogando fora de casa, não é tão bom assim, né, tomou de três pro Cruzeiro, por exemplo, né, e assim, galera, é, eu acho que o Corinthians chega, assim, essa vitória foi importante, porque, além de dar uma confiança aí, é, pros jogadores, pro trabalho do Mano Menezes, ele não fica tão pressionado assim, porque se não ganha hoje, a pressão em cima do Mano e dos jogadores seria bem maior, né, então ganhou, é, fica mais tranquilo em relação à tabela, é, não se livrou ainda, não se livrou, mas estamos muito perto, que é importante, eu acredito que até a última rodada o Corinthians vai se livrar completamente, né, eu acho que vamos chegar até o último jogo, é o que eu espero, pelo menos, eu acho que vamos, vamos chegar até o último jogo, já livres do rebaixamento, é o que, é o que eu espero, né, é o que esperamos, né, e assim, vamos falar de alguns jogadores aqui, é, vamos começar pelo Matheus Bidu, né, é, no vídeo de pré-jogo, eu acertei a escalação, né, é raro eu acertar a escalação, e eu acertei, né, a escalação que o Mano botou em campo, e eu vi o meu timão postando que talvez o Caetano ou o Bruno Mendes entrariam improvisados na esquerda, né, e acabou que o Mano pôs o Bidu mesmo, e, pra mim, o Bidu não fez um jogo ruim, não fez, muito pelo contrário, é, pra mim o Matheus Bidu fez um bom jogo, né, até o momento que ele teve que sair ali, que ele saiu com dor, etc, aí entrou o Caetano, né, e pra mim o Bidu não comprometeu, fez sim um bom jogo, na minha visão, né, gente, é, tanto que o Atlético preferiu as jogadas mais do lado do Fagner do que do lado do Bidu, por exemplo, né, o Canobio, por exemplo, o Fagner teve muitas dificuldades com ele, e, cara, a dupla de zaga, gente, Gil e Veríssimo, mano, que dupla de zaga é essa, cara? Olha, o que o Gil vem melhorando, cara, olha, não é nem sombra do zagueiro ruim que era o Gil, cara, é o Gil, não sei se é o Gil de 2015, mas, pô, cara, o Gil anulou o Pablo, o Pablo ficou no bolso do Gil hoje, entendeu? Impressionante como o jogo do Gil melhorou, principalmente com a vinda do Veríssimo pra ser o parceiro de zaga dele, né, então, cara, o Gil e o Veríssimo, uma baita dupla de zaga, pô, nos últimos três jogos a zaga só foi furada por causa do pênalti ali do Santos, né, então, cara, a zaga realmente se encaixou com o Mano Menezes, não vem cedendo muita chance ao adversário, né, o Cássio vem trabalhando menos, o que é muito importante, né, e vamos falar de outros jogadores aqui, né, o Maicon vem melhorando muito também, o Maicon, vem melhorando pra caramba com o Mano Menezes, vem dando uma consistência aí, um poder de marcação forte no meio de campo, Renato Augusto, mais um jogo que ele não consegue performar, não consegue, de jeito nenhum, o corpo dele não tá deixando, entendeu? Ele tá jogando jogos seguidos, com certeza ele tá sentindo, entendeu, Renato não tá conseguindo desempenhar o bom futebol dele, o Rojas entrou novamente, não jogando nada, meu Deus do céu, esse Rojas, viu? Olha, gente, até o De Federico começou melhor no Corinthians do que esse Rojas, sendo bem sincero, eu não tô exagerando, não, é só ver aí o começo do De Federico no Corinthians, acho que ele meteu uns dois gols aí nos primeiros meses dele, olha esse Rojas, meu Deus do céu, cara, que que é isso, mano? É, vamos falar de outros aqui, o Iroberto, apesar do gol, meio que na sorte ali, cara, o Iroberto vem apanhando da bola de um jeito, cara, nossa, impressionante a fase do Iroberto, aí a gente lembra que o Corinthians cedeu praticamente a alma dele pra comprar o Iroberto do Zenit, mas enfim, né? O Romero, pra mim foi bem, pra mim o Romero, ele vem ganhando espaço aí com o mano, não vem tão mal assim, é, o Gabriel Moscardo, não fez seu melhor jogo, mas também não foi tão ruim, é, Juliano, muito bem de novo, na minha opinião, Juliano, é, e aí é isso, galera, não tem muito mais o que falar, como eu falei, o importante é os três pontos, ganhamos, um alívio, vamos dormir feliz hoje, e o próximo jogo é contra o Bragantino, lá em Bragança, pra mim, pra mim, galera, nos sete jogos finais aí, vai ser o jogo mais difícil, mais tenso, domingo contra o Bragantino, quero nem ver, mas é isso, vamos ter uns dias aí de alívio, esperamos que Goiás e Santos, é, Goiás e Vasco, né, que jogam nessa quinta, tropecem, é, eu estou gravando esse vídeo no momento que o Santos tá jogando com o Flamengo, não o seu resultado, vamos ver depois, esperamos que o Flamengo vença, né, por favor, então é isso, galera, esse é o vídeo, conseguimos vencer, graças a Deus, e ao Bento, que frangô, meu Deus do céu, mas é isso, comente o que vocês acharam do jogo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, galera, é nóis, valeu, finalmente vencemos, e vai, Corinthians, é nóis, ganhamos, obrigado, Deus!